Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana Velich, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e essa aula de hoje é a continuação da aula da semana passada, onde eu ensinei a fazer esses cortadores aqui caseirinhos, que foram feitos com latinha, isso mesmo, latinha de alumínio e a gente consegue daqui fazer muitas flores. Então, se você não assistiu essa aula, aqui embaixo na descrição tem o link, mas se você não quer perder as próximas aulas, entra também no grupo do WhatsApp, que o link vai estar aqui embaixo também na descrição e também tem o grupo do Telegram. O grupo do Telegram também é legal porque você pode interagir com as pessoas. No WhatsApp é só para receber o link, você não precisa se preocupar com várias mensagens, mas no Telegram se você quiser mandar a foto dos seus trabalhos, interagir com todo mundo, é lá que a gente bate um papo bem bacana. Então, bora lá e vamos trabalhar. Então, vamos começar, obviamente, aqui pelos cortadores, esses aqui são os que eu fiz, então a gente tem que tomar um certo cuidado porque isso aqui é muito fininho para a gente não se cortar e sempre guardar também bem separadinho para não amassar também e não perder a forma. O rolinho, tá? Para a gente abrir a massa. A massa que eu vou usar hoje aqui é a massa de chantilly, mas você pode usar qualquer massa que você desejar da sua preferência, pode ser a tradicional de açúcares e peixe, porcelana fria, enfim, o que realmente for aí para o seu trabalho. Um pad para bolhar e arames vou usar de dois tamanhos. Para as pétalas eu vou usar o arame 26, aqui o arame, olha, 26, numeração 26 e para a estrutura da coluna nós vamos usar o arame 20 ou 18. Eu tô aqui com o arame 20, mas pode ser o 18 também quanto menor o número, maior o calibre do arame, então ele vai ser mais resistente. E aqui eu cortei a tira do arame em quatro pedacinhos, então eu usei um arame inteiro mais um pedacinho. Como frisador eu não tô utilizando também do próprio, da própria flor, eu peguei aqui um frisador do lírio, mas pode ser qualquer frisador que tenha essas nervurinhas assim, retinhas. Qualquer frisador que tenha, pode ter mais ou menos essas nervurinhas aqui, a gente não precisa pressionar muito, é só para fazer alguns risquinhos. Eu preciso também de um boleador, para a gente afinar bem essas pétalas e uma pinça de precisão. Essas pinças ajudam muito para a gente fazer o acabamento da garganta. E para descansar essas pétalas a gente vai usar, olha, bolinhas de algodão. Essas bolinhas deixam a pétala com um formato bem delicado e não fica rígido demais, redondado demais, ela deixa a pétala mais suave. Um pouquinho aqui de amido para usar no pad e o acabamento final com fita floral do verde mais clarinho, tá? O verde médio. E depois, na hora da pintura, eu vou mostrar também os corantes que a gente vai utilizar. E para colar tudo no arame, eu vou usar aqui água filtrada, mas pode ser também uma colinha rala de CNC. Então, vamos organizar tudo aqui. Eu vou começar logo pela coluna, porque é uma peça que ela tem que secar para a gente poder depois colocar, montar a garganta nela. Então, é a primeira peça que eu faço. Eu pego aqui uma porçãozinha, mais ou menos aqui a ponta do meu dedo e eu vou umedecer esse arame número 20. Então, esse arame que ele vai ter mais firmeza, ele vai dar estrutura à flor por completo. E aqui, olha, eu vou fazer quase que uma minhoquinha, tá vendo? E vou colocar aqui nessa ponta que está umedecida. E aqui, eu vou literalmente enrolar isso mais um pouquinho nesse arame, fixar bem, para não deixar sair. Então, eu vou afinar aqui. Olha lá, vai pegar aqui um pouquinho mais do que a ponta do meu dedo. Vai pegar quase a haste toda, mas é importante também a gente medir pelo tamanho do cortador. Se eu estivesse trabalhando com um cortador um pouquinho menor, essa haste também teria que ser menor, tá? Então, fiz essa minhoquinha aqui e agora eu vou pressionar isso contra o meu dedo e a gente vai modelar. Deixa eu pegar a flor natural para mostrar. A gente vai modelar essa parte central aqui da coluna e ela tem que fazer uma leve curvinha, ela não pode ficar reta. Ela tem esse movimento mesmo da curva, tá vendo? A flor, ela faz essa curva. É importante a gente olhar a flor natural para observar todos esses detalhes e tentar fazer o mais próximo possível. Então, eu vou aqui modelando, usando o meu dedo de molde para fazer essa curva interna. E dou aqui uma leve beliscadinha em volta para afinar essa dobrinha. Aqui é realmente modelado na mão. Eu tô com um pad aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. E eu consigo, dessa forma, apoiando no dedo, deixar essa parte central bem redondinha. Ela fica com a curvinha mesmo, com a forma do dedo. E claro, a gente tem que tentar deixar um lado igualzinho ao outro, mais próximo possível. Então, feito essa curvinha, depois eu vou dar esse movimento a mais aqui, muito cuidado para o arame não sair nessa parte de cima, mas a gente vai fazer aqui uma leve curvinha. E agora, eu vou colocar mais um pedacinho de massa, que é essa parte interna aqui, onde realmente vem a parte para polinizar a flor. Tá vendo? Essa pontinha aqui, que inclusive a gente depois não vai pintar. Essa parte, ela fica branquinha. Então, eu pego aqui mais uma bolinha bem lindinha. Então, aqui ó, uma pontinha realmente de massa. Faço aqui uma bolinha e com um pincelzinho, olha, eu vou só umedecer para colar uma parte na outra. E posiciono, dou aqui um apertãozinho, para ela não ficar muito redondinha, só para ter esse acabamento, eu posso até apertar aqui para dentro, olha. Se quiser, vem com um dedo mindinho também, só para fazer essa pontinha bem aqui na parte interna. E agora, com a pinça, eu vou marcar essa parte central da coluna. Então, eu venho, olha, dou aqui um apertãozinho e venho bem no centro, cuidado para não deixar escapulir, bem no centro e posso depois deixar abrir um pouquinho. Olha, segura aqui embaixo, como a massa está bem molinha ainda, e a gente vai marcar esse vinco aqui no topo. Olha lá, tá vendo? Ela ficou marcadinha aqui em cima, mas é de leve, tá? Não é, a gente não vai afundar demais, é só uma leve marcação bem aqui nesse centro. E só com um dos ladinhos, também eu marco aqui o centro dessa bolinha interna, certo? Então, aqui eu faço essa leve curvinha, dou uma leve curvinha nela e vou deixar secando no isopor. Então, feita essa parte, agora eu vou para as pétalas, as pétalas e as sépulas. Então, aqui eu vou pegar uma quantidade maior da massa e agora nós temos que prestar atenção na montagem dessa flor. Então, essa aqui não tem nenhuma curvinha, nenhuma dobra, tá vendo? Aqui, ela é a dorsal, nós só vamos cortar uma dela. Essa daqui é a lateral, que é mais gordinha, e essa é inferior. Ou seja, de cada uma dessa nós vamos cortar duas e a dorsal somente uma. Aqui é importante a gente ver o tamanho da massa em relação ao tamanho do cortador. Para a gente conseguir fazer com que realmente ocupe toda a área. Se eu tivesse uma massa muito curtinha, ia acabar me faltando e tendo que fazer esse processo novamente. Então, peguei aqui um rolinho de massa e agora eu vou apertar para fazer o processo da rampa, para a gente ter uma área para introduzir esse arame. Eu vou pegar o rolinho, pressionar aqui no meio dessa parte de massa e vou empurrar para um lado. Dou um espacinho e faço a mesma coisa para o outro. E com isso, olha, ela fica aqui nesse centro mais alto. E a gente abaixa, continua abaixando, para deixar essa pétala bem fininha. Eu posso aqui, inclusive, abrir mais de uma. Eu posso fazer esse processo para mais de uma pétala, tá? Você pode fazer isso com quantas você quiser. Olha, o importante é que a gente deixe essa área o suficiente para introduzir o arame. Ela não pode ser nem muito fina, nem muito grossa, porque muito grossa a flor vai ficar grosseira e fininha demais. O arame vai acabar saindo, escapulindo. Então, não é legal. Então, aqui eu vou posicionar essa parte que é retinha do cortador na área mais alta e vou aqui somente pressionar. Muito cuidado com o cortador profissional, aqueles de inox ou até mesmo de plástico, a gente consegue passar o rolinho aqui em cima com facilidade. Esse daqui, ele é mais molinho, então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não sair da posição. Então, aqui, mesma coisa, bem retinho a parte aqui embaixo, bem centralizada com essa rampa, tá? Com essa parte altinha, onde a gente vai colocar. Opa, ali não pegou, tá vendo? Então, deixa eu posicionar novamente. Maravilha. Então, cortei. Se acontecer de ficar alguma rebarba, não tenta ficar tirando aqui com a ponta do dedo, porque você pode rasgar a sua massa. Então, deixa a pétala secar e depois vem com uma lixinha de unha. Lixinha de unha separada exclusivamente para as suas flores, para a confeitaria. E aí, sim, você tira todas essas rebarbinas com muita facilidade, tá? Então, não adianta ficar aqui, olha, puxando pontinha por pontinha, porque corre o risco de rachar. Então, vou posicionar aqui para ficar fácil de visualizar. Vou me descer a ponta aqui do arame, esse aqui já é o arame 26, e eu vou colocar a pétala posicionada entre aqui o meu dedo médio e o polegar. Por quê? Porque isso vai me ajudar a direcionar o arame e eu não deixo ele sair nem de um lado nem de outro. Eu vou sentindo realmente no meu tato como esse arame está aqui sendo introduzido na pétala. E eu não vou trazer ele até a ponta, tá? Eu vou trazer ele mais ou menos até a metade da pétala, não tem necessidade de mais do que isso. E essa parte que está reta, que está com esse biquinho, eu vou pressionar sem deformar, tá? Mantendo a forma dessa pétala, mas eu vou pressionar, eu vou unir para também ajudar a fixar esse arame aqui dentro e ele não ficar soltando. Ele vai ficar bem firmezinho aqui dentro. Isso a gente vai fazer com todas as pétalas. A mesma coisa, botei mais ou menos até a metade, não necessariamente eu posso botar até um pouquinho menos, pode ser dois terços só e a mesma coisa, a parte retinha, eu vou aqui pressionar seguindo a forma da pétala, tá? E agora eu vou bolhar toda a bordinha delas. Então, eu preciso afinar para ela ficar o mais natural possível. É possível isso para qualquer flor, não é só o caso da cimbidium. Qualquer flor, ela fica muito mais natural quando a gente afina essa bordinha e ela mais fininha, fica mais delicada. Então, eu não quero dar babadinho. Depois a gente vai fazer esse efeito do babadinho na garganta, mas aqui não, eu quero só afinar mesmo. Mas aqui, o que eu falei, aqui ficou um pouquinho de rebarbinha, eu não vou ficar tentando tirar. Isso aqui, depois dela seca, é só lixar. Então, feito esse processo, agora é só colocar no frisador. Eu vou posicionar aqui bem no centro, principalmente porque tem esses veios retinhos, então é importante que ela fique bem posicionada, tá? E eu vou pressionar tudo por igual, eu não vou ficar com a mão de um lado para o outro, para frente, para trás. Eu vou pressionar tudo por igual, para ela ficar com o veio bem certinho, botar aqui no centro. Olha lá, tá bem frisadinha, deixa eu botar aqui no escuro para mostrar, ela tá bem frisadinha aqui no centro. E aí, eu vou pegar uma bolinha aqui de algodão, dei aqui, eu abri ela um pouquinho e vou literalmente deitar essa pétala aqui, para ela fazer... Se eu quero a flor mais fechadinha, ela pode ficar com essa curvinha aqui, com essa ponta superior mais dobradinha. Se eu não quero ela tão, tão curvadinha, tão fechada, eu posso deixar ela mais esticadinha. Mas ela vai fazer um movimento mais suave, tá vendo? Ela consegue fazer uma forma bem suave. E vou repetir isso nas outras também. Agora, uma coisa muito importante. Quando nós vamos fazer tanto a lateral quanto a inferior, na hora de frisar, a gente tem que virar o lado de uma e de outra. E quando for fazer a montagem, também observar essa questão do frisado. Então, ela vai ficar uma para este lado, eu já tenho uma pronta aqui. Essa tem que ficar posicionada do outro lado, tá vendo? A curvinha dela interna fica uma para um lado e outra para o outro. Então, a mesma coisa, apoio aqui no algodão e deixo secar. Agora, eu vou fazer aqui mais uma, a mesma coisa agora, só que a pétala lateral, no caso a cépala lateral. Lembrando sempre de medir o tamanho da massa em relação ao cortador, tá? A mesma coisa, vou pressionar no centro, esticar para um lado, dá um leve espacinho e puxa para o outro. Na hora do corte, vão estar as duas para esse mesmo lado, é só na hora de frisar que a gente vai virar. Isso é importante ressaltar, então, é uma para um lado e outra para o outro. Olha lá como é que ele corta bonitinho. Coloca o arame, segurando sempre nesse dedo que ajuda a gente conseguir sentir esse arame entrando na pétala. Também, eu vou pegar da metade para baixo, pode ser em torno de dois terços, e posicionar essa parte que está retinha, sem tirar a forma. Eu não vou beliscar e deixar essa pétala deformada, eu quero que ela siga a mesma forma, tá? Porque na natureza, ela não tem esse beliscado na ponta. Então, preste bastante atenção para a sua pétala não deformar. Isso é super, super importante, porque na montagem, esse beliscado acaba criando um vão e todas as suas pétalas vão fazer um buraco na parte de trás. Então, tome bastante cuidado para isso não acontecer. E aqui, a mesma coisa, passa o bolhador e venho aqui também bem centralizadinha e pressiona. Tudo por igual, tá? Não coloque mais pressão de um lado do que de outro, porque senão essa flor vai ficar tortinha. Ela toda por igual. Eu não preciso fazer aqui, mas fazendo a outra é só virar e frisar da mesma forma. Coloco ela deitadinha aqui e ela pode também deixar essa pontinha, olha, encostada e dobrar a pontinha para fora. Não tem problema, ela fica bonita, ela tem essa dobrinha também na natureza. Quando ela começa a também se abrir a mais, ela pode ficar com essa pontinha aqui viradinha. Agora, vamos para a parte da garganta. A parte da garganta que a gente precisa tomar aqui mais cuidado, mas ela também é bem simples. Eu não preciso abrir aquela parte central da rampa, porque eu não vou colocar arame. Eu vou posicionar, eu vou colar ela aqui na parte da coluna. Eu abro ela só levemente mais gordinha ao centro, para eu conseguir fazer essa parte da... Deixa eu pegar aqui na flor para mostrar melhor, essa parte aqui que é mais ressaltada. Então, aqui eu preciso de um pouco mais de massa, tá vendo? Isso aqui eu vou pressionar com a pinça. Por isso, eu vou deixar um pouquinho mais de massa nesse centro aqui. Mas é pouquinho, tá? Não é em excesso como a gente deixa no processo da rampa. Só um pouquinho para a gente conseguir puxar com a pinça. E aqui, olha, prestar atenção, deixar bem nesse centrinho. E vou pressionar tudo aqui para sentir que cortou bem. Eu não deixei ela muito fininha, porque eu vou esticar bastante com o bolhador agora, para fazer esse babadinho, tá vendo? Esse efeito bem franzido que ela tem. Então, essa lateral eu vou afinar, deixar ela bem fininha. Mas aqui, eu já começo fazendo um vai e vem, para ela criar esse babadinho. Então, eu faço um vai e vem, e dou um espaço, pulo para ela fazer essa curvinha para o alto. E quanto mais eu fizer, mais bonito isso vai ficar, tá vendo? Mais movimento ela vai ter. E aqui, só vou afinar realmente. E aqui, eu só estou, olha, alisando um pouquinho nessa parte interna também, para ajudar a dar mais volume, a esse babadinho crescer. Olha lá como é que ele fica, fica bem, bem franzidinho. Quanto mais franzidinho você conseguir fazer, melhor. E agora, eu tenho que olhar bem esse centro, e venho aqui com a pinça, e vou beliscar desde a ponta aqui, até mais ou menos aqui, essa metadinha, onde tem essas abinhas laterais. E depois aqui, olha, eu só vou pressionar para não ficar nenhuma marquinha. Então, venho nesse centro novamente, e vou fazendo a mesma coisa do outro lado. para fazer a outra abinha. Volto puxando lisinho, e aí ela fica bem no centro. Agora, eu vou pegar a coluna, e vou umedecer aqui essa lateral, para poder colar. Mas é pouco, tá? É só para realmente fazer o efeito da colinha. E aqui, eu vou pegar esses dentinhos, e posicionar bem aqui no centro, para não errar, para não deixar ela tortinha, isso é super importante. E eu venho aqui também, olha, com o dedo médio e o polegar, posiciono aqui na base, coloco aqui o arame bem nesse centrinho, e venho empurrando a lateral dela, para poder colar. E posso deixar até sobrando, se quiser, tá? Porque ela fica mais levantadinha. Então, se quiser, pode deixar até essa abinha mais, ou até mesmo colar ela por inteiro. Mas ela pode ficar soltinha também, um pouquinho mais para o alto. Então, vou fixar bem, para não deixar ela cair, sem deixar excesso de massa aqui embaixo. Eu não quero isso aqui muito gordinho, tá? Para não me atrapalhar na montagem depois. E essa parte ali interna, eu vou dobrar ela um pouquinho para fora, para ela ficar ali visível. E posso até aqui com a mão, olha, forçar ainda mais alguns babadinhos, ó. Esse franzidinho, ele bem marcadinho, quanto mais marcadinho, mais bonito. E agora, deixo secando. Se quiser, olha, coloca o dedo aqui, ou apoia alguma outra ferramenta, só para poder ajudar a colar aqui em cima. Importante, você não vai esconder essa parte que a gente marcou aqui em cima da coluna. Isso fica visível, tá? A coluna fica inteirinha visível. Tudo bem coladinho, fixado. Eu vou deixar ela secando no isopor. E vamos agora para a parte da pintura. Aqui, as pétalas já estão todas secas. E eu montei exatamente como é a flor na natureza, como eu expliquei na hora de colocar... Deixa eu deixar a garganta aqui do ladinho. Na hora de secar, a gente vai sempre virar e deixar uma para um lado, outra para o outro, tá? Tanto as laterais, quanto as duas inferiores. E essas curvinhas da lateral ficam para baixo, e aqui ficam para dentro. Na inferior fica para dentro, ela não fica assim para fora, tá? Essa parte que tem a curvinha fica para dentro. E aqui, os corantes que eu vou usar, eu vou fazer depois uma misturinha também. Eu peguei o Encanto, que é um vinho da Lully Candy, e vou misturar um pouquinho só, porque essa flor, ela é um pouco mais para o vinho, mas ela tem um toquezinho roxinho. Então, eu vou misturar um pouquinho do New Purple, mas pode ser qualquer outro roxo que você tenha. Ou se você tiver algum tom puxado para o berinjela, também vai funcionar. E um toquezinho de amarelo para a garganta. Mas antes eu falei a respeito da lixa de unha para tirar as rebarbas. E olha lá, tá vendo? Qualquer detalhezinho, eu venho aqui bem de leve, não precisa fazer força, e eu tiro qualquer rebarba que tenha ficado. Então, você não precisa se preocupar de ficar ali perdendo horas e horas. Ela aqui, a gente consegue lixar, ela fica bem lisinha, bem certinha. Essa técnica funciona para qualquer tipo de massa comestível. Então, eu tiro qualquer rebarba que tenha ficado, ou porque o corte não ficou muito certinho. Enfim, a gente consegue acertar toda ela, e ela fica bem bonitinha. Pronto. Então, toda ela lixadinha. E eu quero mostrar na flor natural, porque eu gosto de deixar a massa branquinha na hora da gente pintar, é que a gente vai observar. Tá vendo aqui a base dela, a parte central, ela é bem branquinha, e só as pontas que são mais coloridas. Mas aqui o centro, ela é bem branquinha. E a garganta, ela também tem um toque mais claro quando a gente vem aqui para essa base. Então, é importante que a gente também não coloque ela colorida e pinte com o corante na hora do acabamento. Eu vou começar aqui pelas pétalas, e eu vou, então, misturar. Eu já tenho até um pouquinho aqui da mistura. Eu vou misturar um pouquinho do vinho com um roxo um pouquinho mais iluminado. Tá vendo? Só para fazer o acabamento. E eu venho da lateral para dentro. Exatamente, porque essa parte central, ela é quase branquinha. Então, eu tiro bastante o excesso do pincel, e venho devagarinho aqui, olha, de fora para dentro, puxando essa cor. Tá vendo? Então, nas pontas ela fica mais escura, e para dentro ela fica bem clarinha. E eu vou fazer isso em toda a borda, e também no verso. E é muito importante que esse pincel esteja só sujinho. Eu não quero carregar esse pincel de corante, porque senão a gente vai errar nessa pintura. Ele tem que estar só com uma nuvem, e aos poucos a gente vem colocando mais aqui na borda. Eu quero fazer esse efeito mesmo da transição bem sutil. E aqui na pontinha eu ponho também mais corante. Mas a transição tem que ser bem delicada. Aí sim, na pontinha, a gente pode botar um pouquinho mais do vinho, olha. Só na bordinha. A mesma coisa no verso. Venho devagarinho, tiro o excesso do pincel, e venho de fora para dentro. Fiz toda a camadinha da borda, bem clarinha, e agora eu venho escurecendo. E eu deixo mais a pontinha mais escura do que a parte central aqui. E eu vou repetir esse processo em todas elas. A mesma coisa, deixando o centro mais clarinho. Então, todas as pétalas aqui já pintadas, desse mesmo jeitinho, com o centro mais claro, e só as bordas mais escuras, frente e verso. Agora, nós vamos para a garganta. Eu vou utilizar essa mesma combinação de cor. E aqui a gente vai fazer bem de levinho. E mais aqui para baixo, eu vou escurecer, e também essa parte interna aqui da garganta, essa parte aqui de baixo. É muito importante, quando a gente observa a natural, que a gente vê que o verso aqui, ela é bem clarinha, mas essa base aqui é mais escura. Tá dando para ver? Então, aqui a gente vai escurecer também. E lembrando que essa bolinha que a gente botou dentro, a gente não vai pintar. Novamente, eu venho com o pincel com quase nada, tiro o excesso, e venho aqui, olha, da base para cima. Se eu tiver excesso nesse pincel, quando eu fizer esse movimento, eu posso marcar demais. Então, é preferível a gente vir devagarinho, colocando o corante aos poucos, do que colocar em excesso. E uma coisa importante, segure sempre pelo arame, tá? Para não correr o risco de quebrar essa sua peça. Se eu estivesse trabalhando com uma porcelana fria, eu poderia encostar ela na bancada, mas nesse caso, segura firme no arame, e vem puxando sempre de baixo para cima, na mesma direção, para a gente ficar com uma pintura bem uniforme. E eu vou pintar toda a volta dessa garganta. Olha lá, essa base aqui também é muito importante, eu pintar ela toda. E outra informação que a gente não pode deixar passar, tem que estar tudo bem sequinho, tá? Porque se eu movimentar qualquer parte dessa peça, ela ainda molinha, pode correr o risco de soltar daqui de dentro. Então, ela tem que estar bem firminha, para não quebrar. E como essa parte, ela tem aquela dobrinha que a gente fez, também toma cuidado para não ficar branca. Então, a gente vem devagarinho, só com um pozinho, bem de leve, e depois que eu coloquei toda ela, aí sim eu posso escurecer, posicionar assim, para ficar mais fácil de visualizar, mas segure sempre, 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 pelo arame. Mas aqui é mais fácil para conseguir visualizar. Então, agora eu consigo aqui, escurecer um pouquinho mais, bem devagarinho. Esse caso, é melhor a gente trabalhar sem pressa, porque a gente ganha tempo. Se eu tentar fazer com pressa, eu posso deixar alguma marca, e aí eu acabo perdendo a peça. Então, faz devagarinho, com calma, que dá tudo certo. E aqui, como eu falei, olha, eu vou escurecer essa base, essa bundinha dela aqui, ela é mais escura. E agora, eu estou escurecendo, essa parte aqui, central da coluna, e a pintura interna, para me facilitar, eu vou usar um pincel longo, tá vendo esse pincel mais arredondadinho, longo, para eu conseguir pintar lá dentro, e também, essa parte aqui, da garganta, da garganta não, perdão, da coluna, na parte interna. Então, e cuidado, para a gente deixar aqui, sempre branquinho, tá? Depois eu posso até botar, um toquezinho de amarelo, mas a gente tem que tomar cuidado, para não pintar, com esse tom de vinho, com roxo. E aqui, realmente, a forma do pincel, vai me ajudar bastante, porque eu consigo, entrar com ele, nos cantinhos. E aqui sim, eu venho com mais, com vinho, e venho de fora, para dentro. Aqui é bem mais escuro, toda a bordinha, e agora eu venho, só com o vinho, e vou pegar toda a borda, e aqui, essa parte frontal, eu vou trazer, realmente, até mais ou menos, encostar, nessa parte, onde a gente marcou, para colocar o detalhezinho, em amarelo. Então, toda essa partezinha aqui, a gente vem, só com o vinho, e a bordinha, bem marcada também. Só reforçando, um pouquinho mais, aqui embaixo, e um pouquinho aqui também, essa lateral. Então, toda a garganta, já com esse detalhe, então, aqui, bem mais escuro. Agora, eu venho com o pincel, com o amarelo, eu vou pegar um pincel, bem fininho, e para me ajudar, a fazer com precisão, eu vou botar um pouquinho, do álcool de cereal, e eu vou pintar, exatamente, essa parte, que a gente marcou. Então, eu venho aqui, e marco, bem esse centrinho, depois, eu deixo secar, e faço um acabamento, aqui, só para espalhar, um pouquinho, e também, eu vou botar, um pouquinho do amarelo, aqui embaixo, da coluna, e uma pontinha, aqui. e também, vou espalhar, um pouquinho do amarelo, olha, aqui, seguindo, na dobra da garganta, mas é bem pouquinho, opa, é bem pouquinho, aqui, só para fazer, uma interseção, de cor, e ela ficar, um pouco mais suave, a gente entender, que ainda tem, um pouquinho, de amarelo, ali. E, vou pegar, também, um pouquinho, deixa eu limpar, aqui, esse pincel, e agora, também, com o álcool, eu vou fazer, uns toquezinhos, do vinho, então, botei aqui, um pouquinho, do álcool, e vou fazer, umas marcações, olha, aqui, nessa lateral, e vou fazer, uns risquinhos, aqui, para dar, mais um acabamento, mais realista, a essa garganta. Então, eu venho, só com a pontinha, do pincel, e vou fazendo, risquinhos, e depois, vai virar, pontinhos. quanto mais delicado, você fizer aqui, melhor, eles vêm, maiores, da parte externa, e menores, na parte interna, então, na parte interna, são pontinhos, bem pequenininhos, tá? Quando vai chegando, nessa parte, mais clarinha, são pontinhos, menores. A mesma coisa, do outro lado, e lembra, de seguir, o movimento, da pétala, da pétala, perdão, da garganta, ela, não pode seguir, tudo reto, ela tem que fazer, essa curvinha, também. Então, aqui, olha, quando tá na parte, clarinha, a gente vai botar, os pontinhos, menorezinhos, e na parte, mais escura, maior. E aqui, pra baixo, também, e se quiser, pode até subir, alguns pontinhos, aqui também, nessa lateral. Pronto, olha lá, então, a garganta, toda pintadinha, na parte interna, com esse toquezinho, do amarelo, bem central, só uma sujeirinha, aqui, nessa parte, que é bem clarinha, e as pintinhas, nas laterais. Então, vamos para a montagem. Então, aqui, a flor, a parte central, vai ser a garganta, mas, pra conseguir encaixar, tudo aqui, na garganta, bonitinho, eu vou dobrar, todos esses arames, em 90 graus, segurando, bem na base. Então, eu venho com o dedo, olha, com a pontinha da unha, bem na base, e vou empurrar, essa pétala, pra trás. Eu não posso, deixar uma área aqui, porque depois, o encaixe, não fica perfeito. Tem que ser bem, bem na base, e empurro. Faço isso, com todas. E aqui, eu pego a fita floral, não precisa cortar, estica, pra dar a cola, porque ela só é ativada, quando a gente estica. E eu vou começar, pela lateral. As primeiras sépulas, que eu vou posicionar aqui, vão ser da lateral. Então, eu venho aqui, lembrando sempre, qual é lado de cada uma. E aí, eu vou aqui, olha, colocar ela bem firme. A primeira, é a mais importante, que ela vai direcionar tudo. Então, aqui, bem firmezinha, e venho, com o outro lado. Depois, da lateral, então, as duas laterais aqui, eu venho, com a dorsal, eu venho com a que tá, vai ficar exatamente atrás, e, novamente, sempre apertando, pra ficar bem firmezinho. e agora, novamente, observa a posição, a curvinha, sempre pra dentro. E agora, eu venho, com as inferiores. Então, posicionei, toda ela, olha lá, e agora, eu posso, começar a descer, a fita floral, e cobrir todo o arame. e tá lá, nossa simbidium, lindinha, essa simbidium, feita com cortador caseiro, e fez o mesmo efeito, que se tivesse sido com um profissional. E aqui, a flor, com o cortador caseiro, e essa daqui, ela tá menorzinha, realmente, ela é uma orquídea, que eu já tenho há muitos anos. Quando ela começou, ela era desse tamanho, e ao longo dos anos, eu não sei se ela perdeu a força, enfim, mas ela ficou um pouquinho menor, mas ela era bem grandona, assim, e ela, inclusive, maior, fica mais bonita, até, pra gente colocar no bolo. E a cor, realmente, fica bem semelhante, misturando essas cores, que eu expliquei, do vinho, com um toquezinho, do roxinho, a gente consegue chegar numa cor, bem semelhante, a flor natural. E tá lá, e aqui, ó, tudo com cortador de latinha, então, não tenha desculpa, eu não tenho cortador, eu não tenho material, eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho material. Agora, acabou essa história, a gente consegue fazer qualquer flor, criando o nosso próprio cortador. Molezinha, né? Então, tá aqui o resultado dela, deixa eu apoiar ela aqui, no isopor. E, agora, fica aí o desafio, eu quero que vocês, depois, postem, e me marquem, pra eu poder ver o resultado de vocês, da flor que vocês quiserem, não precisa ser exatamente a simbidium, mas a flor que vocês tiverem disponível, eu quero ver o resultado, também, do cortador de vocês, e o resultado dessa flor, tá certo? Então, te aguardo na próxima aula.